Olá, meu nome é Rafaela e sou Supervisora de Laboratório na Tecnal. Estamos aqui hoje para falar sobre os equipamentos utilizados na determinação de fibras em alimentos. O estudo da composição química dos alimentos contribui para um melhor entendimento dos processos fisiológicos responsáveis pela transformação de compostos complexos em função da disponibilidade dos nutrientes. Neste contexto, a fibra pode ser definida como um componente estrutural que constitui a parede celular de plantas e apresenta uma alta resistência e baixa solubilidade em meio a couso. Nutricionalmente, a fibra apresenta a parte orgânica da matéria alimentar mais resistente à ação digestiva. Desta forma, pode-se dizer que as fibras alimentares são aquelas que não são digeridas no organismo humano, mas são essenciais para o seu funcionamento, regulando a atividade gastrointestinal. No caso de ruminantes, as fibras representam uma fração do alimento que estimula a ruminação, oferecendo uma condição favorável ao desenvolvimento de micro-organismos responsáveis pela digestão desse substrato energético. O desempenho animal depende da composição do alimento, sendo que a fibra está relacionada com a digestibilidade e valor energético, além da fermentação luminal e controle da ingestão do alimento. Os métodos e condições para determinação das fibras variam de acordo com a natureza da amostra, tendo como princípio a remoção de interferentes, tais como açúcares, amidos e proteínas. A fibra alimentar apresenta um grande interesse na nutrição humana e pode ser determinada através de métodos enzimático-gravimétricos, que envolvem o tratamento de amostras com a adição sucessiva de enzimas específicas. Para esta etapa de digestão, é necessário o uso de um banho-maria para incubação, sendo que a Tecnal dispõe de modelos com agitação orbital TE0532 e pendular TE053. Este último é indicado para amostras de difícil dissolução por promover o maior impacto durante a agitação. Com relação à nutrição animal, alimentos fibrosos, fonte de carboidratos estruturais, são os principais substratos energéticos utilizados por micro-organismos do sistema digestivo em ruminantes. A determinação da fibra bruta e fibra detergente é de extrema importância para a formulação de dietas, além da avaliação da digestibilidade, já que apresenta uma correlação positiva com a matéria seca total. Com base em metodologias descritas pela AOC, os métodos químico-gravimétricos de Wendt e Van Soest são utilizados respectivamente para determinação de fibra bruta e fibra detergente ácido ou neutro. Para ambos os métodos, a Tecnal dispõe de um determinador de fibra modelo TE149, que funciona através da lavagem com a fervura de filtros contendo a amostra. Esta técnica possibilita a remoção do material solúvel, que não é de interesse para a análise. Para tanto, o equipamento possui um sistema de agitação vertical e de condensação que impede a evaporação do solvente de extração. As amostras são preparadas em bolsas de TNT que são fixadas em pratos de suporte específico que acompanham o equipamento. Após a pesagem das amostras, as bolsas serão fechadas com o uso de uma seladora. O TE149 funciona em temperaturas de até 120 graus Celsius e possui um controlador digital microprocessado com sistema P&D que garante maior precisão e menores variações. Desta forma, mantém uma temperatura mais homogênea, evitando a degradação das amostras que serão avaliadas. Quanto à otimização da análise em si, o equipamento possui um temporizador com alarme que indica o final da extração, além de um sistema específico que facilita a drenagem da solução extratora. Considerando um tempo de digestão de 30 minutos, a grande vantagem deste equipamento é a otimização geral do processo. Possibilita a extração de até 30 amostras de uma só vez em um tempo significativamente menor em comparação ao modelo tradicional TE1465-50 que realiza apenas 5 provas por vez. O uso deste equipamento acarreta em um processo mais demorado, de praticamente um dia, pois a amostra deve ser submetida a um maior número de etapas, incluindo a filtração, o que consequentemente aumenta as chances de erros. O modelo TE149 contribui para a economia de reagentes, minimizando o consumo e descarte de solventes, além de uma utilização mais fácil e prática que demanda o menor uso de vidrarias. Para uma maior eficiência do sistema de condensação, podem ser utilizados banhos termostatizados que são entregados em sistemas de extração por solventes a quente. Durante o processo de evaporação, o condensador refrigerado pelo banho termostatizado vai permitir que o solvente evaporado se transforme em líquido novamente e retorne à cuba com maior rapidez. O uso deste sistema é considerado vantajoso, já que a circulação de água é realizada em circuito fechado, evitando assim desperdícios. Para tal funcionalidade, podem ser indicados os modelos TE2005, com capacidade de 5 litros, e TE184, que possui uma capacidade de 8 litros. Chegamos ao final de nossa apresentação e esperamos que tenham gostado. Para maiores informações, é só procurar pela Tecnal.